Fala Clã! Beleza? Aqui quem falou, eu sei se a gente usa mais o meu canal. Eu vou te trazendo um videozinho, mas um evento que vai ocorrer. Já está ocorrendo no nosso querido Crossfire. Mas antes disso eu quero explicar um negócio para vocês, que eu não trouxe os dois últimos eventos. Não trouxe gameplay da VIP porque aconteceu algo aqui na minha família. Que não vem claro aqui, não precisa explicar. Mas eu vou voltar com os videos. E pode ficar de boa que os videos vão voltar frequente. E é isso ai, vamos lá. Vou explicar sobre esses eventos aqui. Sobre esse na verdade né. Que é o evento finais de semana bônus. Jogue 2 horas durante os finais de semana, sábado e domingo. Todo mundo sabe né. E ganhe caixa sombra. A cada fim de semana jogado, você acumula mais bônus. E com isso ganha mais caixa né. O evento acontecerá no sábado e domingo. Durante o período de 11 do 3 até 2 do 4. É um evento bem prolongado né mano. É um evento fácil também. Primeiro dia, primeiro final de semana jogado, 3 caixas. Segundo final de semana jogado, 9 caixas. É, terceiro final de semana jogado, 15 caixas. E quarto final de semana, 21 caixas né mano. Cara, é caixa pra caramba, com todo respeito velho. É, aparentemente vai ser fácil de ganhar. Porque tem 3 armas na caixa mano. E eu sou apaixonado por essas duas aqui. Gosto muito da faca sombra e também dessa música. Eu acho muito maneira cara. É tipo da Hot Wheels né. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Nessas chamas delas ai né mano. Que é o Hot Wheels né mano. Cara, é um evento muito simples mano. Eu recomendo todos a fazerem ai né mano. Porque tá dando caixa. Como esses dois últimos eventos ai. Que tá tendo também no Crash Valley. Que é o Dia das Mulheres. E o do Mauro Zumbi, tá dando caixa também cara. Então eu recomendo vocês fazerem. É, e é isso ai cara. As caixas serão entregues sempre na segunda-feira. Posterior ao final de semana. Ou ao longo do dia né mano. Cara, eu gostei muito do evento. Eu vou fazer óbvio isso né. É, e é isso ai cara. Eu vou voltar com os vídeos mano. Acho que hoje ainda deve ter vídeo da M4A1 Prisma né mano. E é isso ai mano. Deixe seu like, favorite o vídeo ai. Compartilhe com seus amigos ai que não estão sabendo desse evento. Deixe seu like.